A TV Surdo fez uma reportagem sobre o INEP, em que abordava o acesso de surdos às suas formações, fato que o levou a manter contacto com a Azumo, que terminou com a assinatura hoje, 22 de setembro, de um memorando de entendimento para enquadrar surdos nas suas formações, acompanhados por intérpretes para se especializarem em vários cursos. Nós temos que aprender a linguagem de sinais, temos que encontrar um mecanismo de tradução dos materiais de formação na linguagem de sinais, porque nós temos que abrir espaço para a formação dos membros da Azumo nos nossos centros de formação profissional, mas também temos que encontrar espaço de promover emprego para membros da Azumo. É importante termos formação, qualquer que seja, porque podemos procurar emprego e perguntar-nos o que sabemos fazer. Sem formação, não vamos conseguir emprego. Nós, como a Azumo e o INEP, vamos promover surdos em locais de emprego. Neste momento, os surdos podem concorrer a 15 vagas, dependendo da sua escolha. É importante ter emprego, mas eles devem possuir a 7ª ou a 12ª classe. Daí que Agostinho Fuliche os aconselha a não desistirem dos estudos. É importante ter emprego. Muitos adultos têm esposa e filhos e são desempregados. Como vão sobreviver? É difícil viver, por isso podem andar a mendigar, o que é feio. É importante olhar para os surdos na província, nas zonas suburbanas e que vivem em más condições. Em Moçambique, a formação profissional é o primeiro pré-requisito para o emprego. É importante ter emprego.